Olá, bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Sou o Inácio da Silva e nesse vídeo estarei abordando o tema Sonhar que estar em um zoológico. Porém, antes de abordar o tema, gostaria de fazer um convite para que você se inscreva nesse canal. Deixe seu like, deixe seu comentário. Se tiver um sonho, quer que eu interprete, escreva para mim. Tivei enorme prazer em responder. Pois bem, agora vamos falar sobre o significado de sonhar que está em um zoológico. Nós devemos sempre entender que o sonho, ele mostra nós estando em uma situação que simboliza aquilo que nós estamos vivendo na vida real. O que nós podemos entender com o zoológico? Qual a mensagem? Porque no zoológico os animais estão presos, mas eles são os astros. do zoológico, daquele ambiente. Eles até são bem tratados, mas eles não têm liberdade. Eles não têm sua vida livre, que é o normal. Então nós também estamos chamando a atenção nesse momento, exatamente aquilo que os animais são naquele momento. que nós, na vida real, estamos vivendo uma situação que nós somos tratados como astro, celebridade. Porém, não vai nos levar a lugar nenhum. Essa é a mensagem verdadeira de quando sonharmos com o zoológico. Você adora essa situação que está vivendo. Você é bem tratado. Você é considerado um astro às vezes, mas não vai te levar a nada. Nós temos sempre que entender que os sonhos tentam nos chamar a atenção para aquilo que nós não estamos percebendo. E quando nós somos mostrados, estando em um zoológico, qual a mensagem mesmo é essa? A situação que você vive tirou tua liberdade, Mas você não percebeu. Você não percebe porque você vive uma situação em que é bajulado, vamos dizer assim. Você então acha que está tudo bem, mas nesse momento você não tem liberdade para fazer aquilo que te evolui como ser humano. Você se acomodou em uma situação que está cômoda nesse momento. Mas isso não é bom para você. Aqui estou falando também de sonho, com base em sonhos eu interpretei. E nesse sonho também aparecia a pessoa via fogo dentro do zoológico. O fogo simboliza a paixão. E a paixão simboliza que cega. A paixão é diferente de amor. Amar é uma coisa, apaixonar é outra coisa. E o fogo, se você vê fogo no zoológico, Então você pode entender para a vida real que é alguma coisa que você está apaixonado, Mas que não vai te levar a nada. Isso pode ser até um namoro, Uma outra situação, qualquer situação na vida real que você está cego. Você está apaixonado por aquela situação, Se sentindo confortável, Mas que ela não vai te levar a nada, Então o sonho vai te chamar a atenção. Mostrar você estando em um zoológico. Eu espero que você consiga interpretar seus sonhos Quando sonhar com o zoológico. Sempre lembrar, Pode ser uma orientação sobre o zoológico? Pode. Mas então tem que ter lógica. Se você está projetando ir para o zoológico, E é orientado sobre possíveis acidentes que lá poderiam ocorrer. Do contrário, Ele está mostrando você em um mundo de fantasia, Que não te levará a nada. E se tiver dúvida, Escreva para mim. Se tiver um sonho e quiser que eu te ajude a interpretar, Escreva para mim. Terei enorme prazer em responder. Obrigado.